Um dos aspectos que mais causa o envelhecimento da face é o terço inferior, a mandíbula e a região do pescoço. E uma flacidez nessa área, ela dá um aspecto de peso para o rosto, de envelhecimento, de queda. E é isso que nós vamos corrigir no caso de hoje. Essa paciente é claramente, nós temos uma flacidez dessa região da pele e também uma flacidez da musculatura. Ela já fez uma lipoaspiração lá em 2020, foi removido gordura, mas com o passar do tempo ela começou a ter uma flacidez daquela área que foi operada anteriormente. Essa flacidez pode vir até com o processo de envelhecimento, quando se faz uma correção de gordura, quando se tem um emagrecimento. Primeiro a pele cola, ela fica estável e depois com o processo de envelhecimento que essa pele começa a soltar, ela pode vir a ter flacidez. E essa paciente teve esse aspecto de flacidez e também de flacidez da musculatura, de abertura da musculatura do platisma. Então nós temos que corrigir esse caso de várias formas. Não é somente uma estrutura que nós precisamos abordar para conseguir corrigir o rejuvenescimento dessa paciente. Nós vamos reposicionar as estruturas, remover toda essa papada, toda essa queda que ela tem, porque ela tem uma característica mais rejuvenescida da face. Quais são essas características que trazem rejuvenescimento para o rosto? Primeiro, um delineamento mandibular. Uma mandíbula bem marcada, sem queda, ela dá um aspecto de jovem ao rosto. Além disso, ver bem a diferença entre o que é mandíbula e o que é pescoço. Essa divisão reta do pescoço e da mandíbula também é uma característica de uma face jovem. Então tu eliminar essa papada, essa união que ela tem entre essa cartilagenzinha aqui e a ponta do queixo, deixar bem marcado o que é pescoço e o que é mandíbula, vai trazer também um aspecto de rejuvenescimento para essa face. E também nós vamos eliminar a sensação de queda, que também é outro aspecto que leva o paciente ao envelhecimento. Então nós vemos que nós temos que avaliar o paciente como um todo. São vários aspectos que trazem envelhecimento e que trazem papada. Então soluções muito simples nem sempre são favoráveis para tratamentos que nem esse. Então nós vamos corrigir esse caso de hoje e você vai ver o resultado que fica quando nós corrigimos toda essa região, repulsionamos estruturas e demos delineamento a essa mandíbula. Música 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 Música